No momento em que todos ressaltam os cuidados que devemos ter um com o outro, exercendo a nossa empatia, o taxista Renato Ferreira mostra o que é ser um exemplo. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, Renato oferece viagens gratuitas para idosos que desejam ser vacinados contra a Covid-19, mas que não tem meios para chegar aos postos de vacinação. Após oferecer as caronas nas redes sociais, o taxista passou a receber pedidos para as corridas solidárias. O serviço é destinado aos idosos que moram nos bairros mais pobres da cidade, que não têm carro ou dinheiro para pagar pelo transporte. Renato, é mais um exemplo que precisamos multiplicar pelo mundo.